O homem tá na área, papai. Segura! No comando total do talentoso, no comando total do talentoso, DJ Jefferson. Agora, na sequência talentosa, vamos lá dançar! Vai! Nova Radiola, Águia de Já. Agora, muito mais imprevisível. Vamos lá dançar que estamos ao vivo. Arde e feliz de usaré. Peça da amizade. O homem e a Julia. Julia. Vamos dançar coladinho. We see Julia. Nova Radiola, Águia de Já. Agora, muito mais imprevisível. O homem e o homem e a Júlia. 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 A beleza no clima sequência Vamos lá Júlia 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 Vamos lá, chega turma Chega bonito No comando total do talentoso DJ Jefferson Agora A sequência talentosa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Fazer a aquecimento legal, né? Sabe o que é? Vem Vamos em chão Vem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Júlia Júlia Você aí DJ Jefferson Agora Vai Júlia Júlia Agora Estou Talentosa Já Estou Aqui Vamos lá Seguência Previsível Júlia 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 Vamos lá Vamos lá Aqui a Dita Talentosa Júlia 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 Júlia